O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre vesícula, cálculo biliar, a famosa pedra na vesícula. E quem está tratando sobre o assunto é o imaginologista Dr. Mário Caporal. Nós já conversamos sobre o que é, os sintomas, as formas de diagnosticar, que o ultrassom é a melhor forma. Já conversamos sobre as causas e o que é realmente a pedra na vesícula. E agora o doutor vai colocar para nós a respeito das recomendações e do tratamento. Perfeitamente. Eu gostaria de dizer, como nós estamos falando de cálculo, algumas complicações podem ser evidentes durante o transcurso de quem é portador de cálculo vesícula. Quando o cálculo é muito pequeno, quando ele é grande não tem tanto risco, mas quando é pequeno, microcálculo, ele pode migrar através do canal do colédico e parar lá embaixo, junto da papila, onde também sai o canal do pâncreas. E pode obstruir, causar uma obstrução. E o que acontece? Muitas vezes vai refluir, voltar suco à bile para dentro do pâncreas através do canal pancreático e causar uma complicação séria que é a pancreatite, que muitas vezes pode acontecer. Aí o caso já é mais sério, já é mais agravante, que requer um tratamento muito mais acentuado para o caso, com muita tensão. Mas a recomendação que nós já falamos, o tratamento da vesícula, não existe medicamento hoje para destruir o cálculo, acabar com o cálculo, não existe. O tratamento indicado realmente é a cirurgia. Mas hoje nós tivemos um avanço muito grande nas técnicas cirúrgicas da vesícula biliar, que é a videolaparoscopia, através da videolaparoscopia, que o pessoal fala que é a laser, mas na realidade não é a laser, é a videolaparoscopia, através das lentes de ótica, o médico vai lá, por fora, através de dois furos no abdômen, vai lá na vesícula, pega a vesícula, canal cístico, grampeia aquilo ali e retira a vesícula com os cálculos. Isso é através da videolaparoscopia. É um procedimento hoje, foi um grande avanço, porque a técnica cirúrgica antes consistia em uma abertura, uma incisão ampla, aqui a nível do peocôndrio direito. Mas tem casos que há necessidade de continuar fazendo ou realizar essa cirurgia, porque são casos que muitas vezes têm complicações maiores e que não permite fazer através da videolaparoscopia. Lógico que o tratamento pela videolaparoscopia é um procedimento excelente, porque em 12 horas, muitas vezes após a cirurgia, o paciente já está em casa, em uma recuperação plena. Mas quando não é possível, tem que lançar a mão na técnica tradicional. Mas eu gostaria, Tapainho, de falar então, que as pessoas fiquem atentas para isso. Se tem essa sintomatologia, se tem antecedente familiar, muitas vezes passa genético isso aí. Pode ter mãe, o pai que teve já vai ter irmãos, tios, em uma sequência a gente observa isso aí. A alimentação é muito importante também, que possamos ter uma alimentação, uma dieta equilibrada. As pessoas que têm hábito de uma alimentação muito gordurosa, abuso do bebida alcoólica, tudo isso pode favorecer também essa precipitação desses sais biliares, dos sais de cálcio ou de colesterol na formação do cálculo biliares. Mas eu quero deixar um outro alerta, fugindo rapidamente do cálculo, que é o polipo, que tem muitas pessoas que se preocupam com o polipo de vesícula biliar. Realmente, através da ultrassonografia, nós podemos detectar essa formação desses pequenos nódulosinhos que se formam na parede biliar, que são nódulos de diferentes dimensões. E só começa a preocupar a gente, nós, médicos, quando esse polipo atinge uma dimensão superior a um centímetro, porque ele pode se malignizar, se transformar num tumor. Então, eu recomendo que as pessoas que, por acaso, têm um polipo de vesícula, façam um controle anualmente para dimensionar o seu tamanho. Quando ele tem abaixo de um centímetro, a gente acompanha. Quando ele tem 5 milímetros, ou 0,5 centímetros, não há necessidade de cirurgia. A gente vai acompanhar, observar. Porque tem pessoas que têm um polipo, mas pode ter dois, três ou quatro. E quando ele atinge um tamanho, nós temos que acompanhar. Muitas vezes, há necessidade de procedimento cirúrgico, quando ele atinge um centímetro ou mais. Então, meus amigos, era isso que gostaríamos de falar sobre a vesícula biliar. Estejam sempre atentos das consequências que também a vesícula pode causar para o nosso corpo. E, dentre elas, a vesícula, a pedra, ou cálculo biliar, é um dos mais importantes para que tenhamos uma boa digestão, que tenhamos saúde. Se você é uma pessoa que tem sintomatologia constante de dispepicia gástrica, digestiva, formação de muitos gases, estômago muito inchado, abdômen muito inchado, e tudo que come não faz bem a necessidade de fazer uma avaliação cumprimentar através da ultrassonografia, que é o método de escolha para avaliar a vesícula biliar. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Estação Saúde, por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado também. Estou sempre à disposição lá na Ecoclínica, que é a nossa área de serviço. E, se alguém necessitar do nosso serviço, estamos à disposição. Obrigado. A Estação Saúde termina aqui, mas você pode continuar sugerindo temas para o programa através do e-mail estacaosaude.unisultv.gmail.com Sempre em nome da loja Kerkin Brulido Farol Shopping. Se você procura por um look legal, por um look diferenciado, vá até a loja. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto